Aqui é a mana, e finalmente, depois de sei lá quanto tempo, eu vou passar pro level 45. Faltar um líder e ele vai chegar no balão agora. Vamos lá, vamos lá. Espero que seja um líder fácil, porque eu vou te contar. Fiz um vídeo pra vocês aí derrotando Cliff. E caramba, tá difícil, hein. Que não seja Cliff, se erra, ótimo. Se erra, já tem um time montado aqui. Que bom que desmontou, que ótimo. Primeiro é o... Beldon, é isso? Não, o Arlo é Beldon. Ah, então eu vou aqui, de Tiranitar, Mewtwo e Machamp. Show, é a Carvanha o primeiro dela, devia ter escolhido um outro Pokémon, mas enfim. Simbora, finalmente subi de level. Foi o mais difícil de todos. 300 Rockets, 50 líderes. Purificar 100 assombrosos e 100 recrutas. Nossa. Nunca demorou tanto, nunca vi nada igual, né. Fazendo mais ou menos um por dia. Agora que com essa missão de Rocket aqui, que deu uma adiantada, né. Mas tá louco. Nem é o time certo pra derrotar aqui, tá. É que na rua eu fazia com esse time, tava dando certo. Mas você pode agilizar isso aqui, colocando três Machamp aí, eu acho, hein. Enfim. O último Pokémon dela costuma ser o Rondor. Errei o Excellent, que bom. Mas eu vou entrar com o Machamp, que eu acho que o Machamp vai derrubar o Hipodon aí. Fácil. Pelo menos a gente espera. E agora é sombrio, exato. Tchau, tchau, tchau. Eu vou soltar também hoje o vídeo do Cliff, que é o pior líder de longe. Talvez eu solte antes desse aqui. 50 líderes! Mais um ovinho vermelho. Milagre. Vem brilhante, vem brilhante. Shiny não é Shiny. Podia ser bom, pelo menos, né. Nossa, já entrou as missões do level 45 lá. Horroroso. Vamos lá. Animação. Uhul! Tirei um print aqui. Vamos ver as missões, pessoal. XP já tenho pra esse. 100 tarefas de pesquisa de campo. Tirar um retrato 7 dias seguidos. Fazer 50 jogadas excellent facinho. E 30 óculos. E vamos ver aqui a missão acessória aqui. Maravilha, mãe. Conferir o progresso. Fortalecer 45 vezes. Fazer 450 boas jogadas. Girar 45 fotodiscos de poke paradas ou ginásios. É isso aí, pessoal. Vamos tentar fazer nosso primeiro excellent aqui. Errei porque ele pulou, maldito. Bom, é isso aí, pessoal. Quem level vocês estão. Ele vai dar mais uma possibilidade pra nós aí. Vou esperar ele atacar. Excellent. Boa. Deixe seu like. Se inscreva no canal por esse vídeo épico. Valeu, falou e tchau. Fui.